Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta em mais um vídeo sobre SARMS e dessa vez analisar o Andarine. Já ouviu falar? É um dos mais famosos também, dos mais utilizados e ele foi criado aí com outro intuito, nada a ver com ganho de massa muscular, ganho de performance e eu vou explicar o porquê. Bora lá! Bom, ele também é chamado de S4, então se você vê S4 e o Andarine são a mesma substância. Outras pessoas chamam de GTX 007 ou então de S4053. Então aí são números, acabou que não pegou tanto o Andarine e ficou mais popular, é como você vai encontrar se você pesquisar no Google. A GTX também desenvolveu o S23. O S23 é um outro vídeo que está também aqui na nossa playlist, é um outro SARMS, não ficou tão popular, mas ainda assim é uma substância muito similar. Ele foi criado para ajudar idosos com osteoporose ou caquexia. Caquexia é falta de massa muscular, então aqueles idosos bem magrinhos, magrinhos, sabe que o S que vai quebrar? Pois é, então é utilizado para essas pessoas porque elas correm muito risco de vida, né? Qualquer coisa, qualquer caída, se elas tomam uma quedinha básica, ela pode fraturar o joelho, pode fraturar o quadril, então é um grupo de risco muito grande. E eles não têm nem força muitas vezes para fazer musculação. Então como aumentar a massa muscular deles, né? Aí acaba entrando nos remédios que justamente eles trabalham nos receptores androgênicos. E o SARMS, por ele trabalhar só no músculo e só no osso, causar fortalecimento do osso e fortalecimento do músculo, em teoria ele seria a melhor opção do que outros esteroides anabolizantes. Porém, em testes que estão sendo realizados, estudos, não está sendo encontrado uma segurança muito grande. Então ainda é um assunto muito nebuloso. Será que eles são realmente mais seguros? Será que eles são realmente melhores do que as substâncias já existentes hoje em dia? E é um dos pontos aí que a ciência precisa comprovar. Mas você sabe como é, as pessoas não querem esperar a ciência comprovar, então muita gente já tá utilizando esses SARMS, em especial o Andarine, pra ganho de massa muscular, ganho de força, aumento de performance, perda de gordura, enfim, todos esses benefícios mais estéticos e de performance. E estão utilizando dosagens entre 25mg a 100mg por dia durante uma média de 8 semanas, tá? Não é uma recomendação, é apenas informação, é o que eu encontrei na internet, com as pesquisas, com as buscas, são, é o ciclo que as pessoas indicam, tá? 25 a 100mg por dia durante 8 semanas, só que fracionado em até 3 vezes durante o dia. Por quê? Porque a meia-vida da Andarine, ela varia de 3 a 6 horas. E o que significa? Que daqui 3 a 6 horas, metade da substância vai estar no organismo só, a outra metade foi embora no xixi. Então, você precisa estar tomando frequentemente pra você manter níveis estáveis plasmáticos. Ou seja, está no seu sangue aquela substância o dia inteiro. Porque se eu tomo agora, e vou tomar só no dia seguinte, eu vou ter um pico, que é quando a substância bate, e depois ela vai cair e vai zerar. Então, se eu tomo a cada 6 horas, por exemplo, eu vou conseguir manter uma certa estabilidade. E assim eu vou conseguir ter maiores benefícios do uso da substância, tá? Então, uma meia-vida aí de 3 a 6 horas, as pessoas tomam a substância, uma média de 3 a 4 tomadas por dia, tá? Porém, a... Ele não é ileso, ele não é livre de efeitos colaterais. Esse é um ponto. Todos os SARMs, eles trazem efeitos colaterais. Então, eles não são tão seguros assim. Um efeito colateral que ele pode ter a zen, em especial, é dor nos olhos. Olha só. Porque parece que ele interage com células que estão nos olhos. Então, ele pode causar uma dor nos olhos, seu olho pode ficar amarelado, e você pode ficar com dificuldade de enxergar no escuro. Então, olha que loucura, né? Você pensa que é um negócio assim, ah, de boa, é seguro. É seguro, mas aí você começa a ficar com dor no olho, as pessoas olham pra você, você tá com o olho amarelado, parece que tá com icterícia, e fica ainda com dificuldade de enxergar no escuro. Então, não é uma substância muito legal. Além disso, ela pode causar a supressão da produção de testosterona, o que pode baixar sua libido, baixar seu desejo sexual, te deixar com o seu pimpolho sem subir direito. Então, você vai ficar ali, vai ficar um guerreiro meio, né, desprotegido. Você vai jogar sinuca com corda, né? O pessoal costuma falar. Então, tem esse risco também, o que acaba mexendo com o psicológico, né? Imagina, você vai enfrentar essas situações que você não enfrentava antes. Ou ainda também, você pode ficar um pouco depressivo, porque a testosterona tá ligada também a manter uma certa alegria, uma certa estabilidade emocional. Já que a testosterona é responsável também por produção de serotonina, ela aumenta a serotonina no cérebro. Dizem que ela... Um dos aspectos que as pessoas usam é que dizem que ela dá um aspecto de cheio e seco. Então, você fica com o corpo parecendo pedra, né? Então, assim, isso pode ser um dos benefícios dela em relação aos resultados mais estéticos. Mas também, aqui é importante olhar que a pessoa, para ela conseguir enxergar isso, ela precisa estar já muito magra e num ponto de vista, assim, já mais desenvolvido. Porque se a pessoa for gordinha ou for magrinha, ela não vai conseguir olhar esses benefícios. E a maioria das pessoas que usam SARMs, são pessoas que não treinam direito, não se alimentam direito, não tem uma vida regrada, uma vida saudável. E a pessoa acha que a substância vai ser milagrosa, e não vai ser. Nenhuma substância é milagrosa. Nada substitui um bom treino e uma boa dieta. Então, você vai correr o risco de ficar com dor nos olhos, olho amarelado, dificuldade de enxergar no escuro, sem desejo sexual, com a baixa da libido, um pouco depressivo, jogando sinuca com corda. Tudo isso para você ter algum ganho de massa muscular que você poderia ter de outra forma muito mais segura. Então, por isso que eu não recomendo o uso de SARMs e nem de Andarine, tá bom? Eu tenho aqui um estudo científico, que fala sobre o tratamento para diminuir a perda óssea e reduzir a massa gorda em ratos, tá? Só que qual que é o problema? É que eu estudo feito em ratos. Seres humanos não são ratos. Por mais que exista uma semelhança, né, do ponto de vista ali de como o organismo sintetiza, como o organismo trabalha as substâncias, ainda assim nós somos seres diferentes de ratos. Então, por mais que o teste foi feito ali e tudo mais, a gente não sabe como a reação vai ser quando essa substância entrar no organismo humano. Outro ponto é que só existe, só encontrei um estudo científico da Andarine. Então, você vai usar uma substância que ainda não tem nenhum tipo de comprovação, não tem nenhum tipo de estudo de segurança. Você não sabe os riscos que pode trazer, o que pode ocasionar de médio e longo prazo. Por isso que SARMs ainda é um campo muito nebuloso. As pessoas deveriam ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de zelo, em vez de sair tomando qualquer coisa que promete resultado rápido. Resultado rápido vai embora rápido. Então, você tomou, você ficou um pouco fortinho, vai passar dois, três meses, cinco meses, você vai estar magrinho de novo. Ou então, você emagreceu, vai passar um tempo, vai estar gordinho de novo. Porque se o treino e se a dieta não estiverem bons, não tem substância que vai fazer milagre. Ok? Cuide de você, cuide da sua saúde. Não caia no papo dos SARMs, eles não são tão seguros quanto parece. E eles têm sim um preço a se pagar. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, mande esse vídeo para os seus amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.